Música 1, 2, 3, 4 E ae Bezão do TV Bem-lhe-me sem completou o vídeo aqui pro canal E dessa vez galera Eu venho trazendo o início de uma nova série Uma série que eu queria trazer A de long time ago Há muito tempo atrás Sim, é uma série que eu escolhi o nome Que vocês já viram né Que é as aventuras do todão Eu, todão aqui, né, que vocês podem ver Galera, tô aqui com o modpack Bem leve mesmo Pra versão 1.6.4 do Minecraft Ela vai tá na descrição, tá É a .minecraft, tá Eu tentei upar ela na Technic Platforma, só que eu tive Uns bugs loucos lá e talvez eu consiga Algum dia, né, eu não sei Mas então, eu tô com esse modpack aqui, né Que eu mesmo criei Com 41 mods Eu botei aqui a opção de nascer com Baú bônus e ver umas coisas que Vem sempre, né, vou pegar esse Baúzinho safado aqui, né E tipo assim, esse modpack Ele acrescenta muitas coisas legais Uma delas É esse vulcão aqui Não, ah não, pensei que era um vulcão lá Primeira que a gente nasce aqui, galera E já tem uma, eu já nasci no lado de uma Cozinha, tem um labirinto bem aqui, né, velho Aqui tá a casinha, galera Eu instalei um montão de mods Que garantem uma boa diversão Instalei principalmente o mod do Battle Sprint Que é um dos meus mods favoritos Pra Minecraft, tá ligado É, eu tô procurando uma árvore normal WTF, bro Olha esse chapéu no porco Muito estiloso, velho, cê é louco Esse aí é do mod do Hats Ou chapéus Se os caras quiserem traduzir ao ponto da letra, né Eu não sei É, aqui tem muitos mods, galera E principalmente o mod que eu queria já mexer há um tempo atrás Que é o Industrial Craft, tá galera Pra quem não conhece o Industrial Craft É um mod já industrial, né Como já diz no pé da letra aí Que acrescenta várias máquinas Armaduras muito tops, velho Que tipo, a gente não leva dano de nada Só leva de queda Não sei se a gente leva de queda Não sei, não testei Pode acrescentar máquinas Tem armas muito fortes Aqui também tem Botei em mod de armas Armas de fogo mesmo Muito, muito épicas Épicas, épicas, nether ingotes Bem, vamos subir aqui, né, galera Vamos pegar a nossa Terita Ah, subir Não vou querer essa porra Joga fora E vamos fazer logo aqui, galera Peraí, deixa eu tirar dessa bodega aqui Eu quero um recipe mod Foi porque eu acabei de What? Aqui, tava bugado Eu acabei de instalar o modpack, né, galera E tipo assim O mod é muito épico, velho Tem cada coisa que a gente acrescenta Aqui nesse modpack Que você fica de boca aberta, tá ligado? Bem, galera Eu vou fazer duas espadolas pra mim E... Pega E uma pica Porque pica é essencial, né No Minecraft Pra quem já joga Minecraft Sabe que isso é essencial E eu nasci com esse livro Que é... Sobreviva ao primeiro dia E... E seguinte Pra sobrevivência Vai ganhar... Se estender aí Ah... Extensil Stable Eu acho que esse daqui é o mod do Tinkers Tinkers Morse com Productions Não sei que não Mentira, não é Productions Ah, legal Bem louco Impolgante Legal Eu gostei... Eu não gostei não Não gostei Eu não gosto desse modpack Mas eu quis instalar só pra testar Vou mandar esse porquinho aqui Que tem um chapéu muito estiloso E também tem esse daqui Com esse chapéu bem louco A gente aperta H E abre esse bagulho aqui A gente tem dois chapéus Que é esse daqui Aqui é aquele rabo de gaxininha, tá ligado Igual do pica-pau Viu isso aqui no pica-pau, tá ligado Isso aqui é bem estiloso, galera Vou usar Pena que minha coroa não combina, né, velho Minha coroa atrapalha Que merda Uma maçã aqui, né, velho É... Vamos pegar a nossa Craft on Table The book is on the table Normalmente é essa piada muito velha Puta que velho Quem se lembra? Quem se lembra? Quem se lembra? Bota no comentário Ah... Aqui, galera Vocês podem ver muitos mods aqui Esse aqui é o mod do bagulho aqui Do... Industrial Craft Né? Que vocês podem perceber Velho, o mod do Industrial Craft É muito complicado, velho Não sei por que eu estou lhe esse mod, mas beleza Ah... O mod do Chocobo O mod de acrescentar minérios novos Aqui, ó Lead, Silver Enderinho Que eu não sei que... Que bosta é essa, tá ligado O mod das Backpack Dos baú de... Os baú extra Os baú aí que pode... Tem mais espaço, tá ligado Aqui, galera Vocês podem ver o mod do Tinkers Aqui o mod... Tem o mod dos bosses aqui também Aqui, ó Rame Machada Mod da hora Esses bagulhos aqui, velho Necromancer Elite Ah... Legal Bem louco Empolgante Cadê o mod das armas? Cadê o mod das armas? Ah, depois eu procuro o mod das armas, né? Bem, galera Vamos explorar o nosso mundo E a gente quando a gente aperta zero Aparece um bagulho lá em cima Que identifica o bloco que a gente aponta Tipo isso daqui É Copper Ore Ou seja, é cobre Que no Minecraft nunca vai ter, eu acho Mas no Terraria tem Tô ouvindo barulho de aranha Deve ter alguma dungeon Ou algo assim aqui perto Bem, vamos... Vamos pegar só esse cobrezinho aqui O que dá pra fazer com cobre? Nossa, quanto cobre, meu filho Cortar pra mim Eu não sei se esse cobre é do Tinkers mod Ou é do Industrial Craft Hum... Herbal Coit... Ah, tá, é um tipo de madeira É do Tinkers Esse daqui é do Tinkers Eu acho Não sei Ah, mano, que cidane Não sei se é do Tinkers Vamos pra ali Pra cá é uma floresta Cheia dessas árvores gigantes Eu tenho mó medo disso daqui Mata os porcos Porco aranha Porco aranha Porco porco Badder Sprint não tá funcionando Que merda Mod bugado de merda Pra que eu sabe o que é Badder Sprint, galera? Se aperta Ctrl E você corre mais rápido Só que quando aperta Ctrl aqui É o Zoom E eu alterei pro Alt Porque o Alt fica no lado do espaço E meu dedão ele bate no espaço Então tipo Tipo, bate no Alt também Quick Sand Areia Movediça Tô ferrado 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 Não, não Barra Game Ai, ai Barra Game Rule Keep True Ai Salvei Vou morrer afogado Vou morrer afogado Sufocado quer dizer Afogado não Afogado é na água, né, véi? Ah, morri sufocado na parede Que merda Ia perder todos meus itens E eu ficar bugado lá, tá ligado? Vamos pra cá Foi aqui que eu morri Areia Movediça, né, véi? Que negócio topzica da balada Esse bagulho é muito top, mano Cê é louco Tá tudo caindo muda de árvore aqui, mano Que isso, meu filho? Que isso, meu filho? Que isso, um pistão ali na cabeça do Do porco-aranha? Que isso, filhão? Que isso? Que isso, nova? Que isso, nova? Nossa, véi Te combei duas vezes O Day Crit Quando tu não morre Olha que esse aqui foi duas Era um pistão na cabeça dele, véi Vamos dar uma olhada Pistão bloca Legal, véi Esse mod do chapéu é bem épico Épico na Drorinhota WTF? Mais um porco-aranha aqui Eu não tinha nem visto É, vamos continuar andando aqui, né, galera? É, cuidado pra não morrer sufocado aqui de novo Essa areia movediça Atraçoeira Que não tem como quebrar nem na Bahia Lá que obsidian Mata a galinha Pega o ovo E joga pra cima Joga de novo Uhul Nossa, véi É muito da hora jogar ovo Cê é louco Ah Chapalho de bobo, véi Que da hora Que da hora, mano Sobobo, 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 sobobo Tá, parei WTF? Olha essa água preta Não, Vitória Ré Já pode ficar aí Nossa, que água suja Eu odeio água suja Na moral, eu ganhei na fruta Na hora de tirar um tubo Cê é louco Eu tenho uma jaguatirica aqui Vem cá Vem cá, safado Joga a ovo em ti Nossa Lá é que é speed, mano Cê é uma Ferrari Cê é louco Vamos fazer uma Eita, cara Fazer uma pá aqui Que tá travando Mas travadinha de Leverson É, vamos aqui Fazer uma pá Ah, porque Esse aqui é o mod Que eu não tô lembrado Que acrescenta minérios No No, 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 no No gravel, tá ligado Isso aqui é muito épico Na Daringot Galera, não se preocupe Que no próximo episódio Eu vou tá fuaram Cheio de minérios Cheio da minha casa Não, eu acho que Eu acho que não vou ter casa Eu não sei Casa dá mó trabalho Primeiramente fazer sozinho, véi Na moral Dá muito trabalho Eu não gosto de fazer casa Tá ligado E aí eu acho que Tá começando a ficar escuro Será que tá no pacífico? Vou botar no hardcore Aqui porque Cê tá ligado, né Que o bagulho aqui é frenético Isso aqui é uma Uma, uma, uma Velho, tem que pegar Eu tenho que pegar Essa aqui, véi Que é o mod Que eu não tô lembrando Nossa, velho Esqueci de instalar Ah, velho Eu esqueci de instalar o mod Que é o mod do Nossa, dá pra quebrar Com um pá de aero Com o mod do Ah, velho Não acredito que eu esqueci Esse mod, é na moral Ah, tá beleza Eu esqueci o mod do Bosscraft Só que se eu for instalar o mod Do Bosscraft Eu vou ter que deletar esse mundo Porque Quando você instala o mod Que vai interferir no seu mundo Você tem que excluir Você tem que excluir seu mundo Mas você pode jogar nele Mas tipo, você tem que ir pra as áreas Que você não explorou ainda Isso é muito chato Na moral, véi Gun of Roses Vai, eu tô com 30 FPS aqui Sei porquê Mas dá pra jogar de boa Olha, tem umas plantinhas Rosa aqui Mó da hora Mano Galinha Galinha Acho que é o bicho mais fraco Do Mine, véi Só tem 4 de vidas E com uma espada de pedra Hitkill Com critical Nem adianta dar critical nela Que ela nem morre, mano Olha, esse daqui É do Industrial Craft Esse daqui é do Industrial Craft Que é mais escuro Que eu tô ligado Nossa, deu um lag agora Parece que eu tava em servidor Que tosco É o bagulho do Minecraft Forge Que parece que você tá dentro De um servidor, tá ligado Nossa, véi Que bagulho mais legal Um bagulho cheio de Um bagulho cheio de pedra aqui Tá entendendo Ali tem carvão, né Acho que eu vou precisar Tá escuro pra caralho Ah, tem o mod do Gamma Bright Como foi que eu esqueci O mod do Gamma Bright, véi Esse mod é essencial no Minecraft, véi Pena que não pode usar Em certos servidores Caraca, você vira a cabeça Olha a cabeça do Zumbi aqui, véi Que da hora, mano Esse mod é essencial, véi No Minecraft Pra ficar tudo mais claro Não precisa fazer tocha Mas eu tô pegando Esses carvão Só pra fazer Como é que é o nome? Pra esquentar os meus minérios Eu tava pensando Em fazer tocha Só que não é precisar Porque eu tô com Uma jaguatirica aqui Ai Ah, vamos dar uma explorada Vamos explorar aqui Que que é isso aqui, véi? Tem alguma coisa aqui no mar Mais rocha, sei lá Beleza Vamos dar uma explorada Pra cá Tem uma ruína ali, véi Deve ser um monte de ruína Em jogo assim Aqui tem uma ravina Mais caverna, não Véi, muito da hora, véi Jogar Aí Aí, aí Travadinha Travadinha, né Como sempre PC da Xuxa É assim mesmo Ó aqui Tem uma caverna aqui Não, né Não Ai, desgraça Red shot Mundo foca Leve esse crítico Arrancou a cabeça Arrancou a cabeça Tá sem cabeça Cê é louco Morri 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 Quebra 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 Vou morrer, vou morrer, vou morrer Vou morrer, vou morrer Morrer Não Vou ir pra zumbi, mano Que tosco no acidente aqui Beleza, né, Marileuza Vamos pro vídeo O que eu peguei de bom? Não peguei nada coisa de bom, na moral WTF Ah, tá, eu pensei que era um bicho diferente Só um zumbi com armadura Bem, galera, eu acho que isso aqui tá bom, né Pro primeiro episódio, eu não posso ficar alongando muito Porque demorou uma hora pra enviar um vídeo De dez minutos pro YouTube Você sabe que o YouTube é uma bosta, uma bosta Mesmo tendo internet de, sei lá Dez mega de upload, demora do mesmo jeito A minha internet de upload é só um mega Então, tipo, não posso fazer mais do que dez minutos Posso fazer até quinze, mas Se for quinze, vai Não vou poder mais APC porque vai demorar uma hora e meia Tá ligado, tipo Agora que começou as aulas, eu não tô tendo tempo mais pra nada Tempo mais pra nada, tá ligado Enquanto isso mata esse zumbi aqui Que espero que drope armadura pra mim Que arranquei a cabeça dele Andromba, pô Ué, não era nem pra eu estar jogando comida do zumbi fora Porque dá pra esquentar e virar couro Legal É Mais dois episódios pra vocês terem guardado Olha esse chapéu, mano Vai pra thumbnail, quer nem saber Mais dois episódios pra vocês terem gostado desse vídeo Se gostou, se quiser dar like, favorito, pra ajudar o meu novo vídeo E Eu vou ficando por aqui Um beijo, um abraço E até a próxima, galera Fui! É É Obrigado.